Mata o silêncio dos mates, acordeou na voz trocada Uma boina, um colete branco, em cima do ombro um pala, nos pés uma alpargata, um par de botas, combinando com a cor do lenço. César Passarinho, 49 anos, nascido aos 21 de março de 1949 em Uruguaiana, era o músico da pilxa, o intérprete de guri e negro da gaita, o cantor símbolo da Califórnia, um homem quieto, de poucas palavras, um xoxo e não precisava mais que isso. No palco ele se soltava, as mãos voavam com o reger uma sinfonia de um único cantor. O apelido Passarinho é uma referência ao pai que tinha a alcunha de gurião, também chamado de pardal. O filho do pássaro se transformou em passarinho. O músico das milongas começou a carreira musical tocando nos bailes de Uruguaiana. O Grêmio Tiradentes, o Clube Caixeral e o Clube Comercial eram animados por conjuntos que tocavam música popular brasileira. César Passarinho se destacou, entre outros, no conjunto hi-fi. O mais inusitado de tudo era o seu instrumento. Além de cantor, o Passarinho era baterista. Foi com a Terceira Califórnia, em 1973, que ele descobriu a música regionalista com a apresentação de... E aí O César Passarinha e o César Passarinha são sinônimos. O festival e o músico começaram juntos. O cantor urgoianense acabou se transformando da marca registrada do Festival de Música Nativista. Com quatro caliandres de ouro, o troféu máximo da Califórnia e a conquista de sete prêmios de melhor intérprete, Passarinha foi o mais destacado dos vencedores do festival. Em 1983, com Guri, o pássaro cantor voou mais alto do que se poderia imaginar. A canção subiu ao palco da Califórnia com nomes como Neto Fagundes e Renato Borghetti. César Passarinha ensaiou a música um dia antes da interpretação. Foi ali que veio a redenção. Naquele ano, o músico se afastou das bebidas e passou a se dedicar à música. Queria boi, nalpargatas e um cachorro companheiro Pra me ajudar, botar as vacas no meu petício solgueiro Além de obter destaque ao integrar o conjunto Hi-Fi, Cantando e Tocando Bateria, participou também aí do Grupo Esquisa, um conjunto vocal que contou aí com a participação de João Chagas Leite e João de Almeida Neto. Em 1973, apresentou-se pela primeira vez no Festival Califórnia da Canção Uruguaiana, uma música de sua autoria, Último Grito. Em 1976, recebeu o Prêmio Cariana de Ouro no Festival Califórnia, com a música Um Canto para o Dia, de Hernande Amaro de Oliveira, com a participação aí da cantora Horristela Alves. No festival do ano seguinte, ganhou o mesmo prêmio, desta vez com a música Negro da Gaita, de Gilberto Carvalho e Ayrton Pimentel. Em 1983, fez sucesso no Festival Califórnia com Guri, de João Batista Machado e Júlio Machado, ganhando novamente o prêmio Calheira de Ouro. A música foi interpretada no festival também por nomes como Neto Fagundes e Renato Morghetti. No mesmo ano, lançou seu primeiro disco de carreira, intitulado Fundamento, pela gravadora Poligrã. Em 1988, lançou o LP Negro de 35, pela gravadora City. E em 1991, assim no mais. Foi um dos mais premiados da Califórnia da Canção, com quatro calendras de ouro, o troféu máximo do festival, além de sete prêmios de melhor intérprete, tornando-se assim um dos principais nomes da música da ativista gaúcha. César Passarinho será lembrado como um artista que gostava de cantar o romantismo e as coisas do campo. Com a sua morte, a geração Califórnia ficou órfã. O Rio Grande Gaúcho ficou de luto. A Caliândria, pássaro de canto doce, que só canta quando está livre, nunca mais foi entregue a um César que voava até no nome. A Canção Guri, de João Machado da Silva e Júlio Machado da Silva Filho, se encerra com os versos. E se Deus não achar muito, tanta coisa que pedi. Não deixe que eu me separe deste rancho onde nasci. Nem me desperte tão cedo do meu sonho de guri. E de lambuja permita que eu nunca saia daqui. Passarinho foi sempre assim. Um guri que cantava, um músico que continuava representando com sua voz o canto e a tradição do Rio Grande do Sul. César Passarinho morreu de câncer no pulmão aos 49 anos de idade no dia 14 de maio de 1998, no Hospital Saúde de Caxias do Sul. Seu corpo foi enterrado no cemitério São Luís da Sexta Légua, na capital da Festa da Uva. Pra voar, 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 voar... Com pesquisa, roteiro e locução de Valzir França, essa foi a história de César Passarinho para os canais Mediaplay e Câmera 2, em apoio ao projeto Memórias do Rio Grande. Tchau. Tchau. Tchau.